Pneu queima o chão e hoje vai feder borracha Tô na estrada feia e o asfalto é o império aonde eu virei rei Xenon ligado, ilumina, hoje eu tô só de rolé Os cana quer me pegar, mas as mulher também quer Não tenho medo de nada, meu apelido é terror E se ligar, pisca alerta, alcanço aonde for O rotolite ligado, sustenta, é fuga na certa Hoje vai ter promoção e eu aceito a oferta Alguém passou por aqui, chama a polícia e tio Quase duzentos por hora, o pardal quase nem viu Na capa da estilo dub, hoje meu carro é sucesso Invejoso sempre tem, acostumei nem me estresso Não tenho freio e o motosão gritou Joguei a luz e fui crescendo em teu retrovisor Acelerou Dois quanto zero Bagulho virou É meu Deus no céu e meu carro no chão